Salve, amigos e beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! 5 vídeos que te fará sair correndo. É de um canal que eu não conheço. O nome do canal é XTV ou EXTV. Não sei como a forma que lê, me perdoe. Bom, é um canal que eu escolhi, né? Dessa vez eu quis ver um vídeo aqui interessante de terror, né? Já tem um tempo que a gente traz pouco vídeo de terror no canal. E eu, nas minhas passadas pelo YouTube, quando eu estou no momento de relaxar, né? Tomar aquele suquinho de laranja, rapaz, ficar aqui de boa, né? Pá! Eu estava vendo os vídeos aí e apareceu essa notificação pra mim. Então eu falei, poxa, eu acho que ao invés de assistir sozinho, eu vou assistir com o pessoal no canal pra ver se eles saem correndo. Porque, né? Vocês sabem que eu não sinto medo de nada, né? A não ser que ele bote uma imagem do pico vindo correndo atrás de mim. Eu vou sair correndo nesse caso, né? Então é isso. Bora assistir naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza. Então vai deixar o seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reites, a poderosa Black Shast aqui, ó. Pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com um tubarão. Vem brincar comigo, vem! Link na descrição do canal do meu camarada, que tá me ajudando aí a editar meus vídeos, tá bom? Dá uma passada no canal dele, bora ajudar ele a crescê-la também, beleza? Bora! Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react. É claro, depois da vinheta, valeu. Os cinco vídeos mais assustadores da internet que te fará pensar duas vezes antes de dizer que não acredita em fenômenos paranormais. Mas antes, já vai deixando o seu like. Pois pelo algoritmo do YouTube, quanto mais você interage, mais o vídeo é recomendado. E por favor, não deixe de financiar o nosso canal para termos condições de estabelecer uma grande equipe de produtores de conteúdo assustador, paranormal e ufológico para vocês. Número 1, o nosso primeiro vídeo foi registrado por um iPhone X na Sibéria. Nenhum sinal de chuva e parecia um dia normal. Mas só parecia, pois em poucos minutos foi como se tivesse iniciado o apocalipse. Em um minuto, o que era dia se converteu em noite. Nesta hora, o medo e o desespero tomou conta de todos os que ali estavam. Muitos tiveram que parassem os veículos, pois estavam quase deslizando na pista. Essa chuva aconteceu em 2017 e deixou um verdadeiro rastro de destruição em proporções bíblicas. E você, como reagiria diante de um evento inesperado como este? Não responda nos comentários. Bom, se eu estivesse passando de carro aí no momento, eu particularmente faria o mesmo, se eu não estivesse com a minha Black Shark, né? Mas agora se eu estivesse aberto para o Black Shark, eu ia sacar, ia falar. Pelos poderes do tubarão de outra dimensão que tem asa e duas espadas que comem o rape aqui, fica de graça nos comentários. Eu tenho a força para acabar com tudo. Aí ia acabar com tudo e acabou, entendeu? É isso. Mas se eu estivesse com o meu carro aqui normal, eu estivesse no meu desfácil, eu ia parar também. E ia ficar com medo junto com a minha família. Aham. Vai que bom. Mano, sinistro, cara. Não, mas sério. Falando sério mesmo, olha isso, cara. Do nada, você andando de boaça ali na estrada. E olha como é que fica tudo, mano. Deu nevoeiro com chuva com tudo junto. Meu Deus, parece que a nuvem desceu, mano, tá ligado? Caraca, bicho, que doideira, mano. Olha isso, cara. Na Sibéria, né? Ele ia estar chorando. Ele ia estar chorando. Ele ia estar chorando, meu Deus. Estava dormindo, quando de repente acordou no susto de um pesadelo. Mas até aí nada demais. Nada fora do normal. Mas de repente, ele ouviu um barulho estranho de criança, ora rindo, ora chorando pelos cômodos da casa. Mas como? Se ele morava sozinho. Então, ele pegou a câmera do celular e se levantou para investigar, achando se tratar de algum menino precisando de ajuda. Então, então, ele pegou a câmera do celular e se levantou para investigar, achando que era alguma criança precisando de ajuda. Logo, ele foi seguindo o barulho, até que chegou na varanda, onde havia uma menina obscura paralisada e em silêncio sentada no chão. Mano, imagina. Ele fechou a porta, olhou para trás, aí voltou. Tá com medinho, é? Mano, se ela não tiver mais... O policial afirmou que a menina desapareceu depois desta cena, sem passar pelas portas. Pular a janela nem pensar, pois ele morava no sexto andar do prédio. Mano, mas olha, olha o... Muitos dizem que estamos diante de um demônio mirim, ou da alma penada de uma menina que por algum motivo está presa naquela casa e por isso tem chorado todas as noites pedindo ajuda. Mas e você? O que faria numa situação como esta? Responda nos comentários. Tá, peraí, deixa eu ver se eu entendi. No caso, a casa dele tem tipo aquela sacada, né, que não tem saída. A saída seria por onde ele abriu essa porta, é isso que eu entendi, né? Mas o engraçado é que quando ele abriu a porta, meio que pra mim aqui, pareceu tipo como se fosse uma silhueta, né, de uma pessoa. Pensei até que era ela que estava em pé, mas só que com um formato assim mais fantasmagórico, tá? Pelo menos foi isso que eu tive aqui de impressão, não sei se eu estou vendo demais. Aqui pra mim no vídeo, eu tive essa impressão que tinha alguém em pé. Só que o cara falou aqui na narração que ela desapareceu. Enfim, é assustador, realmente. Imagina, você está na tua casa, você sabe que naquele lugar ali não tem saída. Igual aqui na minha casa aqui. Se a pessoa vem ou entra aqui na cozinha que não tem saída pra lugar nenhum, a não ser pelo corredor onde eu entrei, aí eu vou, olho, aí eu olho pra trás, olho de novo, a pessoa não está mais ali, eu fico doido, mano. É sinistro, mano. Caraca, já pensou? E se fosse com você, mano? Vai, não tem amigão aí perto de vocês não, hein? Nem Black Shark, cuidado. Ui! Se você quiser, eu posso mandar um agente pico aí pra ajudar vocês. Ih, rapaz. Número 3. O que você vê nesta foto? Um tapinhozinho? Uma grama seca? Um matinho seco? Ou algo do tipo que dá até vontade de pegar? Bom, veja por si mesmo. Mano! Caraca, bicho! Caraca, mano, que bizarro, cara. Ih, 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 ih. Ah, isso aí não me faz correndo não, pô. Caraca, mas é sinistro, mano, na moral. Mano! Aquilo que parecia nada demais é um verdadeiro enxame de aranhas. Mano! Você ali achando que é um matinho e ao tocá-lo, centenas de aranhas começam a subir pelos seus braços e em poucos segundos tomando conta de seu corpo. Já pensou, cara? Seria muito assustador e repugnante. Mas e você? Seria. Assim como eu, também sofre de aracnofobia? Não, eu não tenho. Cara, eu já falei isso. Repito, eu particularmente não tenho essa parada de aracnofobia, tá ligado? Mas assim, pô. Convenhamos, né, cara? Eu acho que qualquer pessoa que encostasse nesse negócio aí e começasse a ver um monte de bicho andando em você. Mesmo que esse bicho não vá fazer nada, não vá picar, não vá matar e tal. Beleza, mas, cara, é sinistro a ideia de você ver outro bicho, sim, sei lá, rastejando ou andando pelo seu corpo. Cara, é sinistro. É claro, pra quem tem aracnofobia, isso daí é um pesadelo. Mas, no máximo, é bater tudo, acabou e foi embora. Acabou. De repente eu ficaria até com aracnofobia depois disso. Mas, não sei. Sei lá, mas é bem assustador. Assim, assustador e, sei lá. Ah, mano, é desconfortante. É desconfortante pra caralho. Mano. Imagina. Quem anda sem cueca então ia entrar tudo no furigo, hein? Vai, hein? Rapaz, que coitido. Esse cara é corajoso também, hein? Ele deve ter colocado algum balde aí pra colocar a câmera dentro do balde e ir jogando ali. Ah, não sei, cara. O que ele fez, não, mano? Você deve estar acostumado a ver vídeos da dama da meia-noite surgindo na estrada toda de branco, aterrorizando os motoristas. Já ouvi falar. Mas, dessa vez, temos um flagra diferente. Aqui vemos uma mulher cabeluda totalmente despida, com um comportamento muito bizarro no meio da pista. É como se ela estivesse possuída como um endemoniado de gadar. É como um zumbi cujo corpo já não possui mais a alma. Como nos filmes de terror, a menina se levanta e anda invertida. Bom, mas e você? O que acha deste vídeo? Bom, a minha opinião é que ela pode ser uma jovem louca, cheia de crack na mente, como ela também realmente pode ser alguém que está possuída por um capiroto. Eu acredito nisso. Olha o demônio! Ela deve estar possuída pelo demônio. Porque só para fazer... Só para estar nessas duas estradas para fazer essas paradas. Mas, não sei, cara. Sei lá. É a minha opinião. Mas, mano, o que é assustador é, mano. Eu não desceria do carro para tentar libertar ela, não. Na moral, eu do carro mesmo morava. Rapaz, se eu for o capeta, tira. Amém. Tchau. Tchau e benção. É isso. Mano, olha isso, cara. Rapaz, olha só a cabeça dela, a nuca dela. Parece que tem um rosto, mano. Um negócio esquisito. Caraca, um monte de negócio estranho, bicho. Misericórdia. Rapaz, eu acho que é droga, mano. Na moral, eu não sei, mano. Não sei, não sei. Não sei. É muita nóia. Eu não sei. Vamos lá. 5. Existe um ditado que diz que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Mas será mesmo? Acompanhe essas imagens comigo. Aqui vemos um homem caminhando por uma rua, quando câmeras de monitoramento registram o momento exato em que um raio o atinge. Caraca, em 2011, eu já vi esse vídeo. O cara vai levantar de novo e vai tomar outra porrada de um raio. E aí vai levantar de novo e vai embora. Não sei se ele vai tomar outra pancada de raio, sei lá. Eu sei que ele vai tomar mais uma. Eu já vi esse vídeo, cara. Mano, eu fico impressionado na época. Cara, essa parada de ataque de... Ataque não, de raio. Embora tenha muita sorte, de alguma forma ele conseguiu sobreviver, se levantar e seguir seu caminho. Porém, novamente ele é atingido por um raio. Thor tava de mão boa contigo, hein, bicho? O que tu fez? Tu pegou a mulher do cara? O que tu tá ficando doido, mano? Eu, hein? Tu brigou com o... Brigou com o Deus? Foi com o Zeus ou com o Thor? Mas novamente, mesmo que muito abatido, ele consegue se levantar e seguir. Bom, acredito que se o vídeo for real, este homem não durou por muito tempo, posto que quando chega a hora, a morte vai tentar levá-lo de todas as formas como vimos nessas imagens. E você? O que acha deste vídeo? Ele é real ou fake? Bom... Bom, assim, vamos lá. Eu vou ser sincero pra vocês, tá? Na época que eu assisti, que foi em 2011, eu achei que era real. Até porque, pelo formato não, pela fumaça, né, que ficou no chão ali, eu não sei como é que acontece quando uma pessoa é atingida por um raio. Eu nunca fui atingido por um raio. E espero nunca ser também, porque raio com água não dá certo, né? Mas, é... Me pareceu verídico. Até porque a imagem do vídeo não tá boa e tal, mas enfim. Me pareceu verídico da mesma forma que tá me parecendo verídico agora. Não tem como dizer aqui se é fake ou não, tá? Tô sendo bem franco com vocês. Aí eu falei, ele falou uma parada meio interessante, não? Que a morte vai perseguir ele, ele vai morrer uma hora pra outra, não sei o quê. Cara, isso vai acontecer com qualquer um, mano. Vai acontecer com qualquer um. A pessoa levando uma raiada na cara, não. Tá ligado? Isso é tudo. E a gente fica por aqui. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe este vídeo nas redes sociais. E se não for inscrito, inscreva-se e ative o sininho para sempre receber todos os nossos vídeos nas notificações do seu celular. Agora clique em uma das telinhas a seguir para continuar assistindo aos vídeos do XTV. Ah, é a XTV. Bom, gente, é isso. Esse daí foi o canal XTV, trazendo um conteúdo assustador para vocês. Eu achei interessante esse vídeo aí. E, bom, realmente tem uns toques bem interessantes. Eu pensei que ia ser aquela parada, assim, tipo de terror, assombração. É claro, apareceu um aqui do policial que ficou bem suspeito mesmo. Mas os outros... Passa batido, passa batido. Não mal, né? Até das arenas também. Mais ou menos, né? Mas passa. Aprovado. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Vou deixar o link desse vídeo na descrição. E antes disso, né? Deixa eu ir lá para uma moral para o cara, como eu falei. Né? Deixa eu deixar aqui um like e inscrever no canal do cara. Cara, eu inscrevi no canal pra cacete. Não gostei do canal desse cara. Rapaz, agora que eu vi que é 47 mil inscritos, ó. Bora ajudar o cara lá. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Só aguardem mais vídeos. E, é claro, antes de eu sair, eu quero deixar meu agradecimento a vocês que são membros do canal, que têm apoiado o meu trabalho diretamente. Muito obrigado. E, é claro, você também que é inscrito no canal. Que, de alguma forma, quem é membro, você também ajuda com seu like, compartilhamentos e comentários. Muito obrigado. Você que é da Twitch, que é inscrito e segue-me lá. Muito obrigado também. E eu vou ficando por aqui. Aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu, ué. Eu não sei como é que tem gente que gosta desse canal do Alexandre Galera. Até parece que eu gosto de inscrever nisso. Oi. Bom, já que você gosta de falar merda, então, né. Não, 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 peraí. Não, não, não. Não, não. Se foda. Tá com medinho, é?